Alô amigos, aqui quem fala é o poeta, cantor, compositor, repentista, escritor Gonzaga Neta, capital do Vaquê de Serrita para o canal Bisaco do Doido Vou recitar um midestrofe em Sestilho, onde eu disse Meu coração é orquestra, com batuta da paixão Num concerto de saudade, de tristeza e solidão Sem a maestra do amor, no palco do coração Um abraço, amantes da cultura nordestina E Bisaco do Doido Paixão virou inquilino, apê desse meu peito É o Motto em Sete, onde eu disse A paixão firmou contrato no quarto do coração E a saudade e solidão resolveu morar de fato E o preço não é barato, despejar não acho jeito E coração diz não aceito, minha alma não combina Paixão virou inquilino, não apê desse meu peito Quem nega suas origens, rasga sua identidade Entoxica a memória com vírus da vaidade Infecta sua decência, da alma sem a essência Perde originalidade, poeta Gonzaga Neto Coração é uma orquestra no peito da criatura Onde a alma é a maestra na batuta com ternura Regendo a canção do amor Da vida na partitura Recitando o Motto em minha autoria Coração virou arquivo Que sua saudade guarda, onde eu disse Meu peito é arquivo que tem tristeza e muita ânsia E dores pela distância, sem meus olhos ver você Lembranças no HD da mente pra ver retarda E meu coração alarda E alma sabe o motivo Coração virou arquivo que sua saudade guarda Alô, bisaco do doido E o motivo